E as amostras de dois casos suspeitos de varíola dos macacos, anunciados em São Vicente pelo responsável do Ministério da Saúde, já se encontram no Laboratório de Virologia da Praia para serem analisadas. A informação foi avançada à RCV pela presidente do Instituto de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, que disse ainda que os casos suspeitos da praia e do sal deram negativo para a varíola dos macacos, sendo Cabo Verde um país com ligações aéreas diárias com o exterior, deve-se estar em alerta sempre que haja qualquer surto de doença. Por isso, o Instituto de Saúde Pública tem já realizado ações de formação aos técnicos de saúde, conforme avançou a presidente do INSP. Com a evolução da doença a nível internacional, o Ministério da Saúde tomou várias medidas tomadas que estão a ser seguidas à risca. Obrigado.